Fala galera, aqui quem fala com vocês é Anísio do canal Game Shotcut, trazendo para vocês o incrível Phoenix Point, que é um jogo de estratégia baseado em turnos muito tático, e vamos ver. Muitas linhas do mundo, NASA está examinando essas linhas para descobrir... Nós detectamos uma grande massa de composição de um organismo, até agora o sample não encaixa nenhum dos dados de dados que comparamos. Todos nós vimos, aquelas criaturas que saem do mar naquele ônibus. O presidente declarou uma emergência nacional... É claro que o que estamos lidando aqui é uma arma biológica. Como de hoje, estamos na guerra. Eles estão levando suas mentiras. Eu vi eles caminando no mar. E após a introdução, agora você já sabe do que se trata Phoenix Point, que é um jogo de estratégia sci-fi baseado em turnos. Ele é muito divertido de se jogar, tem muita estratégia envolvida e o jogo é bem complexo em suas táticas. A versão disponível na Steam já vem com todas as DLCs, e ele promete também ser lançado para os consoles em breve. O lançamento dele para o Stadia aconteceu agora no final de janeiro, e o jogo já está sendo bem discutido nessa plataforma, porque ficou muito bom também no Stadia. Porém, a gente não sabe a situação do Stadia atualmente devido ao que o Google fez, de ter encerrado seus estudos proprietários. Então, eu não recomendo que você compre na plataforma do Stadia. Se você quiser comprar esse game, compre ele para computador ou aguarde o lançamento no console. Eu estou trazendo ele aqui agora, porque ele vai ser lançado para o console, e quem gosta do gênero, quem joga Gear Statics, por exemplo, vai ter um novo título disponível, muito bom, que funciona muito similar às mecânicas, e é muito divertido de se jogar. Esse jogo aqui, eu vou deixar para vocês mais um clipe, para vocês entenderem do que se trata melhor ainda o game, porque ele é bem complexo. E finalmente, ele veio. Um Scarab também conseguiu, sua A.I. dirigindo para o nosso ponto de vista de rendezvous. Nós não tínhamos notícias de Simes por muitos meses. Ele enviou os códigos de ativamento? Eu estava desesperado de saber o que aconteceu com ele. Os mutantes estavam no março de novo. Algo estava acontecendo. Se o misto voltou, então significava que o vírus pandora estava mutando de novo. Eu quero aproveitar para pedir o seu like, que você se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos para que o canal continue crescendo, e checa se o sininho está ativo para você não perder nenhuma notificação quando sai vídeo novo, de segunda a sexta, ao meio dia e quinze, sempre aqui no canal comigo. Pessoal, o jogo é muito fácil de você entender a mecânica inicial dele. Quando você vê um inimigo como agora, ele vai mostrar inimigo avistado, e vai ficar uma caveirinha vermelha se esse inimigo estiver na sua linha de combate, se for possível que você atire nele naquele momento. Se a caveira estiver branca, ele não está em linha de combate, e você não pode atirar nele naquele momento. Porém, você pode ter mais movimentos no mapa, e quando você está se movendo por essa linha azul, significa que você pode se mover até aquele local e pode atirar. Se você andar além do quadrado azul, você vai consumir pontos que te permitem realizar ações, seja atirar, seja recarregar sua arma, ou mesmo ficar em observação, mantendo guarda. Esses pontos que você vai ganhar, eles são renovados a cada turno. Cada vez que você realiza uma ação agora, como atirar, ele vai consumir parte desses action points. Como você pode ver ali, eu tenho dois action points. Eu vou escolher o tiro, e ele vai consumir meus action points. Após isso, eu também não posso mais me mover no cenário. Eu fico com a ação bem limitada. Dependendo de quantos pontos você consuma, você pode se mover um pouco. Quando o inimigo te ataca, você não tem o poder de reação de volta, se você não estiver no modo observação, que é manter a guarda. Depois de ele se afastar, você pode atirar. Uma das opções é fazer o tiro livre, que é você pegar e escolher em que parte do animal, do alvo, você quer atingir, do monstro, né? Você pode escolher em que parte do corpo você quer atingir. Cada parte do corpo tem uma quantidade de HP, porém elas são mais difíceis de serem miradas. A curta distância, a cabeça ali foi um alvo fácil. E foi muito fácil passar essa parte aqui. Quando a gente conclui o objetivo, ele mostra o que temos que fazer. E concluindo as etapas, você vai avançando, eliminando os inimigos, realizando o movimento. Após concluir a sua missão, você vai avançar para o sumário da missão, que é o resumo, onde diz tudo o que você conseguiu adquirir durante a missão. Seja experiência, seja ponto de atributo, o skill point, que é o ponto de habilidade, na verdade, em uma tradução melhor. Os soldados que alcançarem mais dano, que causarem mais dano nos seus adversários, vão ganhar mais experiência. E também vão ganhar pontos de habilidade, como eles ganharam aqui 10 pontos de habilidade. Se ele sofreu dano, vai ficar marcada ali, que é que ele sofreu dano. Se você concluiu seus objetivos, aqui mostra que você ganhou 50 pontos total, dividido pelos dois soldados ali, de acordo com o dano foi distribuído. E aqui nós temos o primeiro veículo que podemos controlar no jogo. Ele tem dano especial. E você vai encontrar outros veículos ao longo do game. Cada um com seu requisito em particular, com sua habilidade especial, que você vai poder utilizar. Esse pode atirar projéteis de bem longe. E os projéteis fazem essa curva, e o dano é muito forte. Também vai encontrar unidades no mapa, que vão liberar habilidades novas, pra que você conclua o seu objetivo na missão. Essa unidade, quando você se aproxima dela, ela se torna sua. E esse aqui é um soldado que tem um jetpack, que você pode voar com esse jetpack, e alcançar partes do cenário, que não seriam possíveis, para outros soldados, que você tenha no seu esquadrão. Essa habilidade especial dele, é muito útil, principalmente quando você encontrar box como essas, as caixas que tem munição dentro, ou outros recursos que você vai precisar, para concluir seu objetivo. Quando encontramos esse soldado aqui a primeira vez, ele não tinha sequer uma arma. Então a gente precisa mover essa arma, pra nossa mochila, backpack. Quando você faz isso, você também consome pontos. Esses pontos de ação, que você precisa pra poder concluir o seu objetivo, cada vez. Seja pra atirar, seja pra recarregar uma arma, ou mesmo entrar no modo de observação. Tudo consome esse ponto de ação. Lembrando que você deve evitar, que seu ponto de ação, chegue a zero, porque seu soldado vai entrar em pânico, se isso acontecer. E vamos mostrar agora, o modo observação, que é ficar em guarda, como eu falei há pouco. Esse modo é muito útil. Quando você termina a sua ação, você pode calcular, parar na área azul, onde você não consumiu todos os seus pontos, de ação, e colocar o seu soldado em observação, pra cobrir uma área, que você deseja que ele vigie, se algum inimigo vai se aproximar naquele local. Aqui eu tô posicionando, como vocês podem ver, minhas unidades, pra que uma dê cobertura a outra. Tô usando um posicionamento tático, muito conhecido, que é simplesmente manter, todas as unidades protegidas pelos seus aliados. Cada um tá fazendo a cobertura do outro. Quando você planeja essa tática, e os inimigos começam a avançar em sua direção, eles vão ser pegos pelos seus soldados, que estão em guarda. E agora, você pode ver aí no deslocamento, assim que ele entrou na área de tiro, o nosso soldado já realiza o abate automaticamente. Aquele ali passou, porque eu já tinha consumido o ponto de observação, o próximo vem pra cima do meu soldado, e o que está cobrindo o meu soldado, pega o próximo. E assim funciona, você ficar em guarda. Agora vamos falar sobre os pontos de atributo, e os pontos de habilidade, que falamos há pouco. Cada soldado, como você pode ver ali no canto direito, vai ter uma quantidade de pontos de atributo, que ele recebe de acordo com a missão, que você realizou anteriormente. Quanto mais dano, quanto mais kill ele tiver, mais pontos de habilidade ele vai receber. E a personalização, também é um forte desse game. Você tem muitas personalizações, que você pode realizar. Alguns personagens, tem certas personalizações bloqueadas, que são as personalizações, que o jogo trata ali como parte da história, e você não pode alterar. Porém, outros personagens, você pode alterar até o gênero. Você pode trocar tudo no personagem, você pode trocar a cor, você pode trocar o cabelo, você pode trocar a voz do personagem. As cores, eu achei muito vibrantes, e muito legal. Eu deixei esse aqui, com o perfil das cores do Xbox, e eu achei massa, o que você pode fazer com ele. Cada vez que você vai mudando fases também, você vai adquirindo novas cores, para poder desbloquear, e o jogo trata essa parte da personalização, de uma maneira que eu achei, muito confortável para... Eu não sou um cara muito de personalização, mas eu gosto sim, de escolher cada parte, e a voz também ficou muito legal. Essa parte que você vai trocando a barba, e tal, o cabelo, tudo isso aqui foi muito bem pensado, para o jogo, são poucas opções, mas esse tipo de jogo de estratégia, não costuma ter esse tipo de personalização. Então isso aqui, já foi um diferencial na minha visão. Eu não me recordo de muito jogo de estratégia, que tenha esse tipo de personalização, mais complexa do que isso aqui. Eu acho que esse foi um dos mais complexos, que eu já vi. E a personalização funciona, ela é boa. E para quem gosta de personalizar, esse jogo com certeza vai agradar. Como eu disse, está tudo aí, é só você utilizar, e fazer o seu personagem, da maneira que você gosta. E pessoal, eu quero lembrar vocês, que eu também estou fazendo agora vídeos, com jogos indies. Eu estou tentando trazer, toda semana, esse tipo de jogo para vocês. E vou trazer também chaves, CD Keys, que eu vou colocar dentro do vídeo, e não vão ser em todos os vídeos. Como eu já disse lá nos vídeos, essas chaves, pode ser que venha um jogo como esse aqui. Você não sabe, até chegar. Como ele ainda não lançou para o Xbox, não vai ser por agora. Mas, em breve, eu vou estar trazendo mais chaves, para vocês de outros jogos, dentro dos vídeos, e eu não vou avisar, em qual vídeo vai ter a chave, e para qual jogo será essa chave. Beleza? Então, checa o meu último vídeo aí no card, e também, na miniatura do final do vídeo, você também deve ter o link, para algum desses vídeos, de jogos indies, que eu estou fazendo. Mas, voltando ao assunto aqui, Phoenix Point, com certeza, é um jogo, que não vai lhe deixar na mão, não vai lhe decepcionar. Se você quer, um jogo de estratégia, baseado em turnos, e você gosta desse gênero, você tem vários finais diferentes, no game. São mais de seis finais, disponíveis para você. E você pode estar passando por todos esses finais, dependendo da maneira que você monta a sua equipe. É muito importante você decidir, cada rumo que você vai tomar, na formação de sua equipe, e na construção de sua base. A parte da personalização do personagem, ela rouba muito a cena, como eu falei antes, mas ela não é tudo do game. Eu acredito que em Phoenix Point, o grande trabalho, é realmente, nos momentos de combate. O momento de combate do jogo, ele é muito diferente, ele é muito privilegiado, principalmente pelo tiro livre, que foi uma coisa que eu adorei de ver no game, onde você pode escolher em que parte do animal, que você quer causar o dano. Isso não é muito comum, nesse tipo de jogo, de estratégia, você escolher essa parte, exatamente que você quer atingir. Eu quero atingir a perna esquerda, a perna direita, isso não é muito comum. Voltando aos pontos de atributos aqui, a gente pode ver que cada personagem, vai ter um tipo de construção. O seu personagem, ele já tem uma característica básica, não é bom que você ignore ela, é bom que você mantenha o foco. Se você vai usar a speed, que é a velocidade, ela te permite andar mais. Se o seu personagem, tem um speed, que já é inferior à força, não aumente muito o speed, a menos que você queira fazer uma estratégia, muito diferente para aquele personagem, mas as chances de darem errado, são muito altas. Então tenha concentração, também nos updates, que você pode fazer no dash, e outras habilidades do personagem, que vão estar disponíveis também, para serem desbloqueadas, consumindo os pontos, que poderiam ser também usados, nas habilidades. A sua base, ela consome energia, e cada coisa que você liga, vai consumir um tanto de energia, da sua base. Então, quando você for desbloqueando os updates, você tem que calcular muito bem, o que é que você quer. Se você vai querer uma base, que funcione mais, no reparo, porque você explora muito, você tem que deixar aquelas coisas ligadas. A base, ela é bem complexa, e aos poucos, você vai distribuindo, mais e mais pontos de energia. Aqui é o mapa. Esse mapa, que está bem no iniciozinho, você pode se mover, e você pode explorar regiões. A exploração, se dá por conta, desse relógio, que vai passando na direita. E ao mostrar a fase, aqui como o scavenger, você pode escolher, começar ou não a missão. Todas as fases, vão estar distribuídas no mapa, e vão sendo reveladas aos poucos. Então pessoal, se você gostou do vídeo até aqui, deixe aí no seu comentário, deixe o like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, e checa se o sininho está ativo, para você não perder nada, quando sair no canal. Eu vou trazer mais vídeos, para vocês desse game em breve. Valeu, e até o próximo vídeo.